Bom dia turma, vamos começar nossa aula, lembrando que agora é uma revisão, um aulão para resolver as questões que foram colocadas para vocês lá pelo dia 24, nossa aula foi dia 24 do 3, tá bom? Vamos trabalhar, vocês vão pegar a nossa apostila, positivo, e vocês vão ler o texto Olhar de Filósofo, que vai falar do filósofo Aristóteles e Epicuro, ok? E depois vocês vão responder as atividades da página 13, tá? Questão 1 a 4, vamos lá, vamos ver? Bom, eu vou começar a nossa revisão, tá? Trabalhando um pouco aquilo que nós já tínhamos visto ao passado, lembrem-se, a central da nossa apostila do primeiro bimestre é liberdade, tá? E nós tivemos um texto chamado... Para a gente entender um pouco dessa resolução que vocês vão fazer. Como ser livre? Veja, a questão da liberdade, tá? Ela não está isolada de outras características, tá? E outros valores da vida humana, lembrem-se, a questão da liberdade, ela não está isolada. Outros valores. Ah, como assim, professor? Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quero, como eu quiser. Lembre-se que eu falei, todas as coisas têm uma consequência. Isso lá, estudamos isso lá em Thomas Hobbes. Tudo que nós fazemos de escolha, boa ou má, positiva ou negativa, tem uma consequência. Ah, eu quero subir, é, aqui na passarela de frente no meu colégio, vou pegar uma pedra e vou jogar... Posso fazer isso, professor? Posso. Porém, não devo. Porque as consequências vão vir. Eu estou preparado para assumir as consequências? Então, liberdade, ela não está isolada de outras características que valorizam a vida dos seres humanos. Como é que elas estão... O que faz elas estarem associadas a outras questões? Veja, a liberdade, ela está associada à escolha. Posso fazer, né? Eu posso escolher? Posso. Eu posso escolher, querer bater no meu amigo? Posso. Não tem problema nenhum, a escolha é sua. Porém, não deve fazer. Para quem é religioso, que gosta da Bíblia, lembre-se, se lembra que o apóstolo Paulo falava, né? São Paulo, dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito. É a mesma coisa que Thomas Hobbes falava, tudo eu posso fazer, tudo eu posso escolher para fazer, mas nem tudo eu posso fazer. Ok? Então, às vezes, a gente tem que começar a controlar nossos impulsos. Eu vou trabalhar mais tarde com vocês nas respostas de Aristóteles e Epicuro. Veja, a liberdade está associada a quê? A escolha. Consciência. Veja, ser livre é ter consciência do que nós queremos. Eu faço uma escolha? Faço. Eu quero fazer desse jeito? Vou fazer. Mas eu tenho que ter consciência do que eu vou fazer. Ah, não foi eu. Eu não fiz. Se lembra que a gente pergunta para vocês, quem foi que fez isso? Não sei. Não, não foi eu. Você tem que ter consciência do que você fez. A sua escolha é uma, o seu fazer é outro, a sua consciência é outra. E também, a liberdade, ela está associada à responsabilidade. Eu não posso fazer nada sem ter responsabilidade. Foi você que fez isso? Foi. Tem que sumir. Responsabilidade. Escolha, consciência e responsabilidade também são características dos seres humanos também. E a liberdade, ela está ligada a isso. A liberdade, ela tem uma relação com os nossos desejos, a realização do nosso desejo. Às vezes você deseja algo, você quer algo, você quer aquilo, mas muitas vezes eu tenho que esbarrar em limites. Porque nem tudo que eu desejo eu posso fazer. Também, a liberdade, ela está relacionada à felicidade. Às vezes eu quero fazer todos os meus desejos para ser feliz. E muitas vezes a gente pode esbarrar que nem tudo que eu faço me traz felicidade. Então, às vezes você pode ter aí, ah, eu quero, meu desejo é ter muito dinheiro. E aí eu vou, consigo, roubo de um ali, passo por cima de outro lá, ou então consigo, trabalhando, trabalhando. Oh, sou feliz? Muitas vezes não, porque aquele dinheiro não trouxe a felicidade. Então, a liberdade. Sou livre? Quantas pessoas gostariam, né? Vocês devem ter assistido vários filmes aí que falam, príncipes, princesas, pessoas da classes altas, que querem ser livre, que querem ter uma... Famosos, por exemplo. Ah, eu daria tudo para estar ali passeando. Ah, eu daria tudo... Quer dizer, tem as condições. Mas será que você é feliz? Não tem a liberdade? Então, lembrem-se, liberdade ela não é solta. Ah, eu sou livre, vou sair correndo, fazer do jeito que eu quero, como eu quero. Não, sempre tem. Para entender melhor, nós vamos ver o que os filósofos da antiguidade, os mais clássicos, eles falavam. Nós vamos ver através das respostas que vocês deram, né, das nossas atividades. Aristóteles e Epicuro. Vamos lá? Vamos ver nossas atividades? Veja, vocês, né, tem o texto aí do olhar de filósofo de Aristóteles, muito interessante, ele vai falar da temperança, tá? Sem temperança, olha aí, o Aristóteles falando, sem temperança não há liberdade, tá? Oh, mas vamos ver o que seria, professores, temperança. Poxa vida, o que é temperança? É o tempero, é aquilo que é quase semelhante a isso. Lembrem-se que, para aqueles que, como eu sempre falo, aqueles que, é, que estão ligados à igreja, gostam de coisas religiosas, próprio Jesus Cristo também falava que a gente tem que ter temperança nas coisas. Vamos ver o que significa temperança. Vamos para frente? Ah, outro filósofo, tá, que esse chama-se Epicuro. Epicuro, ele também trabalhava, ele dizia o seguinte, devemos procurar o prazer, evitar dor, né, e evitar prazeres que tragam dores futuras. Temos que ser prazeroso, temos que buscar o prazer, sim, mas também, que tipo de prazer? Prazer que vai trazer dor, Epicuro, ele é de uma corrente, tá, que dizia o seguinte, mais felicidade, mais prazer, menos dores, mas ele nos alerta. Às vezes, esses prazeres sem limites, eles podem trazer dores muito grandes para nós. Por isso que, e Aristóteles trabalha, um diz a temperança, outro diz a felicidade, o prazer, mas cuidado com a felicidade exagerada. Vamos ver o que é que eles falam nas nossas respostas. Primeira questão diz o seguinte, é possível ser perante? Por quê? Veja, primeira coisa que Aristóteles vai dizer, é uma resposta bem pessoal, vocês vão lá no texto, primeira coisa que Aristóteles diz assim, sem temperança não há liberdade. Então, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, temperança, para Aristóteles, significa um equilíbrio. Eu tenho que me equilibrar entre os meus sentimentos e a satisfação dos meus sentimentos. Os nossos avós, eles nos ensinavam uma coisa muito interessante. Lembra que eles disseram, eu não posso... Eu não posso chupar cana e suviar. Eu não posso ir mais para o céu, nem mais para a terra. Veja, são as ideias populares que estão ligadas à filosofia. Por isso que Aristóteles ensinou que a gente tem que ter essa temperança, o que é de tempero, você botar sal demais na comida, Jesus nos ensinou isso, fica salgado. Se você colocar de menos, fica insosso. O que é que você tem que encontrar? O equilíbrio das coisas. Vou botar uma historinha para vocês. Há muito tempo atrás, 5 mil anos atrás, nasceu uma nova religião, que hoje nós chamamos religião, mas era uma filosofia, um pensamento de um príncipe por nome de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama é um Buda hoje. Buda. Ele queria descobrir o mundo, queria sair do seu reino, queria andar. E ele saiu, um dia foi passeando, viu muitas coisas que ele nunca tinha visto na vida, como a morte, as doenças, tudo que a gente vê no dia a dia que a gente vai vivendo. O que aconteceu? Ele volta para o seu celo e diz, olha, de hoje em diante eu vou viver a minha vida e vou sair pelo mundo aí. E ele sempre procurando o que ele queria encontrar na vida. Um dia ele começa a fazer várias experiências, tem vários seguidores. Um dia ele resolve dizer, eu vou passar, eu quero agora não me alimentar mais. E ele passou em trânsito. Diz a história, foi mais ou menos uns 7 anos. Ele só bebia a água que caía da chuva, ele ficou sentado, só bebia a água que caía da chuva, só comia o que estava ali ao seu redor, tinha os atos, diz a história. Porque ele queria encontrar uma resposta que iluminasse o que ele queria fazer. Um belo dia, depois de um certo tempo, ele veio um barqueiro passando e dentro do barco tinha um jovem que estava aprendendo a tocar violão e um mestre que ensinava o jovem a tocar violão. E o jovem dizia, o mestre dizia para o jovem, se você apertar demais as cordas do violão, não vai sair o som porque elas vão quebrar. Se você afrouxar demais as cordas do violão, não vai sair o som porque elas estão frouxas demais. Você tem que encontrar o equilíbrio para que o som saia perfeito. Aquilo despertou Buda e daí em diante Buda disse, essa vai ser a minha filosofia de vida, o equilíbrio. Então, nós temos que procurar esse equilíbrio entre os meus desejos. Mas o que são desejos, professor? São as coisas que eu quero, que eu busco. Então, eu tenho que encontrar esse equilíbrio. Ok? Bom, e o desejo, Aristóteles vai chamar isso de justa medida ou meio termo. Por isso que a temperança é encontrar um equilíbrio, uma justa medida, um termo entre os meus sentimentos. Eu quero jogar uma pedra lá não sei onde e os meus desejos. Eu vou sofrer alguém, eu vou matar alguém, eu vou... Você tem que... Lembra-se que eu falei lá sobre a liberdade. A liberdade, ela não está só, ela está com outros atributos humanos. Responsabilidade, consciência, escolha. Então, eu tenho que procurar. Será que o que eu desejo vai atrapalhar os outros? Então, a minha liberdade, ela está relacionada a esse equilíbrio. Essa seria... É possível? Sim, é possível. Basado no que Aristóteles fala. Porém, como essa resposta é muito pessoal, eu vou dar uma dica para vocês. A questão da temperança para nós e para vocês, principalmente vocês, que são adolescentes, ela é muito polêmica. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos levados por essa intensidade de desejos. Quem é que traz isso? A mídia. Olha, faça como você quiser, faça desse jeito. Você esquece outros valores da vida. Ah, eu não tenho que respeitar ninguém. Ah, eu sou o dono da minha vida. Eu não quero respeitar nem pai, nem mãe. Eu quero fazer. Quero filmar o professor. Eu quero filmar meu colega. Eu quero pegar e fazer isso. Vocês já são adolescentes. Vocês sabem muito bem o que é que eu estou falando. Então, eu quero fazer do meu jeito. Cuidado. Cuidado. Porque existe, tem que ter o meio termo. Eu estou preparado para fazer, para responder, para ter resposta para isso. Eu vou assumir. Lembrem-se que isso é uma questão que se arrasta por muito tempo. Vou voltar de novo para a Bíblia. Lembra da história de Caim e Abel? Lembra a história de Adão e Eva, os primeiros? Ninguém quis assumir. Todo mundo joga a culpa para cima do outro. Deus disse, olha, está aqui, isso aqui é de vocês, vocês vão viver felizes e tal, mas eu vou dar uma regra. Não mexa naquilo dali. Foram lá. Depois Deus disse, chegou um dia e disse, Adão, onde é que tu estás? E ele se admirou, porque Adão não vivia escondido. Estou escondido, Senhor. Mas por que está escondido? Porque eu estou nu. Veja, essa linguagem simbólica, eu estou nu. É porque Adão começou a olhar o que ele tinha feito. E aí, o nu aí, significa que ele estava com vergonha dele mesmo. Mas ele não assumiu a sua responsabilidade. Ele disse, foi aquela mulher que tu me destes. Foi o outro. Quantas vezes eu faço coisas erradas aqui dentro de sala, eu digo, não, não foi eu, foi o outro. Meus desejos. Eu quero fazer isso. Mas eu não tenho sentimentos que vai acontecer. A mesma coisa aconteceu com a Eva. Chegou com ela, foi você que fez isso? Não, foi eu não, foi aquela serpente. E assim foram colocando, um empurrando para cima do outro. Lembrem-se, é muito difícil. Hoje, a família ensina uma coisa, a mídia ensina outra. Uma pessoa diz isso, o outro coleguinha diz aquilo. Na resposta que vocês vão dar, pensem bem. Muitas vezes nós somos levados a essa intensidade de desejos. Eu quero ter o tênis, eu quero ter o carro, eu quero ter isso. E aí, eu não vou equilibrar meus sentimentos com minha satisfação de desejo. Por que que tem muita gente matando, roubando, botando os outros para trás? Porque eu não equilibro aquilo que são sentimentos. Me dá o teu celular. Não, eu não tenho. Ou eu atiro em você. Sentimento, cadê o sentimento da vida? Cadê o sentimento do outro? Pela satisfação do meu desejo de ter aquele aparelho? Porque eu preciso satisfazer algo que Aristóteles vai falar que é o meu vício? Isso é interessante. Nós vamos ver nas próximas respostas sobre isso daí. Vamos lá, para frente. A temperança é valorizada em nossa sociedade de exemplos. Lembrando que a temperança é equilíbrio. Entre meus sentimentos e os meus desejos. Tempero. Então, vamos lá. Na segunda questão, a temperança é valorizada pela nossa sociedade? Na verdade, veja, existem dois lados. Dois lados da moeda. Muito interessante isso daí. Muitas vezes, o modelo social que nós vivemos, ele é pautado pelo consumismo. Eu acabei de falar sobre isso daí. Eu não vivo a minha vida. Eu quero viver uma vida que muitas vezes é daquele artista. Lembra que nós falamos, tem a parte aí da questão das aparências, muitas vezes nós trabalhamos isso. E essas coisas são muito interessantes. Por isso que lá, no sétimo ano, nós falamos sobre Platão, mito da caverna, falamos sobre isso. Ainda se lembra? Nós trabalhamos muito isso. Então, o modelo social que nós temos hoje, ele é pautado no consumismo. Hipotrofia, quer dizer, dos desejos. Eu quero ter, eu desejo ter, eu quero buscar. Quantos jovens fazem seus pais gastarem o que não tem, o que não tem, para ter o melhor celular, porque a mídia pautou você por aquilo. Eu, olha, fulano, vamos dividir aqui. Quem tem iPhone é desse grupo. Quem não tem é desse outro. Quem tem isso? Gente, nós estamos pautados por esse desejo. Ao contrário do que diz Aristóteles, ao contrário da temperança, a mídia nos ensina que nós temos que ter isso. Cuidado, cuidado com as mídias. Esse é um lado. Mas também existe o outro lado da questão. Qual é o outro lado? Tem famílias, eu sei que tem, são menores números, mas tem família. Onde esse equilíbrio entre os sentimentos e os desejos? Tem pais que diz, filho, aqui em casa a gente não pode comprar isso. E tem filhos que diz, é, realmente, ou eu como ou eu uso. Ou eu faço isso. Toma-se consciência. Aí, por isso que a liberdade, ela não está só. Ela está ligada à consciência, à escolha, à responsabilidade, tudo isso. E consequências. E consequências. Esse é um tema, parece um tema muito adulto para vocês. Mas lembrem-se, um dia vocês vão lembrar aqui do titio. Olha, o titio Cícero falava sobre isso, quando vocês tiverem uma família. Tem família hoje que tem temperança. Ainda, né, é apresentada como valor. O equilíbrio, meu filho, isso é um valor da nossa vida. Poupar, guardar, juntar, não gastar tudo, deixar para amanhã, um pouco, pense nisso. Tem famílias que ainda buscam essa temperança. Tem famílias que buscam equilíbrio. Por que dois carros, se eu não posso ter um? Por que eu tenho que ter várias coisas? Tem gente que consegue controlar o equilíbrio. Isso faz bem para a nossa vida. Então, a temperança é valorizada em nossa sociedade? Eu deixei aberta. Tem duas possibilidades. Para uns é bom. Para outros, não é bom. Vocês perceberam aí nos slides, eu deixei, aí vocês desenvolvam a partir do que vocês acham que é interessante. Vamos para a segunda, a terceira pergunta. Ao contrário do conselho de Epicuro, aí nós vamos falar da felicidade, tá, do prazer, dos desejos, das dores. Ao contrário do desejo de Epicuro, muitas pessoas buscam prazeres imediatos e passageiros que resultam em dores e problemas futuros. Por que que isso acontece? Ah, interessante. Veja, prazeres imediatos e passageiros. Aristóteles, ele falava, se vocês lêem lá no texto, ele fala sobre isso daí. Muitas vezes, aqueles prazeres rápidos, aqueles desejos que são rápidos, passageiros, eles nos trazem muitas dores, levam aos vícios. Uma das coisas que eu me lembro muito, eu não sei se vocês assistiram, eu assisti na minha época, quando eu era mais jovem, assisti o Guerra nas Estrelas. Mas o primeiro, uma conversa do Lucas Cariol com o seu pai, que era na TV, ele dizia assim, você, você, você vinha pro lado negro da coisa, né, o lado negro, ele é bom, aí ele dizia, mas ele é efêmero, ele é passageiro. Efêmero quer dizer que ele é passageiro. Muitas vezes eu busco um prazer que se acaba. Vou dar um exemplo bem claro, que eu não chego nessa certa idade. A droga, ela é um prazer? É. Ela é boa? É, porque se fosse vir, ninguém queria. Mas ela é um passageiro. Muitas vezes, esse prazer, ele vai resultar em dores e problemas futuros. Por que que não ser sano? Por que que não ser consciente daquilo? Mas vamos lá à nossa resposta. Veja, também coloco duas questões. Tem os impactos dos desejos sobre o indivíduo. Essa é uma questão que vocês poderiam... Por que que isso acontece? Porque muitas vezes esses prazeres, eles impactam na vida do indivíduo. Por que que eles impactam na vida do indivíduo? Por que que eles trazem esse desejo, pesa sobre o indivíduo? Porque muitas vezes eles só buscam satisfação imediata, sem pensar nas consequências. Gente, muitas vezes nós buscamos satisfação imediata, mas não pensamos nas consequências. Eu quero ser assim, eu vou ser desse jeito, eu saio chutando aí, como nós dissemos no... o pau da barraca. Ah, fulana, né, tenha cuidado com esses conselhos de coleguinha. Fulana, fala lá na tua casa, tua mãe quer fazer isso, isso. Chega lá, chuta o pau da barraca, derruba tudo. Cuidado. Pode ser um pensar imediato, mas as consequências podem ser muito graves. Então, por que que nós... O que que nós devemos fazer? Nós temos que ter... Para poder equilibrar isso, nós temos que ter o conhecimento da gente. Muitas vezes, para buscar prazeres imediatos e passageiros, que vai causar dores futuras, nós temos que ter autoconhecimento. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Por que que eu não vou chutar o pau da barraca na minha casa, porque minha mãe quer que eu faça isso, meu pai quer que eu faça aquilo? Porque, às vezes, entender que é realmente eu preciso, né? Juridicamente, eu estou subordinado a eles. Porque se você não se livra, você diz... Ah, tem uma família, se eu me livrar da família, você vai ter o Estado, você vai ter o mundo, você vai ter a sociedade. Então, você tem que ter autoconsciência disso daí. Eu sempre estou preso a alguma coisa. O filósofo do século XVII, Rousseau, ele falava, Nascemos livres, mas estamos alimentados em todas as partes. Se não é em casa, é na rua, ou é um grupo que eu pertenço, quantos jovens querem ser livres e saem de casa e vão viver dentro de uma facção criminosa? Ele está preso ali dentro. Que liberdade ele quis? Aonde? Ele vai ter que seguir regras. Então, primeira coisa, autoconhecimento. Saber por que eu não faço isso, por que eu faço aquilo. Depois ele disse, para me ter prazer na vida, ser feliz, eu preciso ter autocontrole das coisas. Eu tenho que me conhecer, diz Epicura. Eu tenho que ter autocontrole. Me controlar. Eu quero fazer isso. Calma, calma, volta. Por isso que dentro de nós temos os anjinhos, né? Que falam dentro de nós, que aquilo nós chamamos de consciência. Não, eu não vou fazer. Porque se eu fizer, eu vou prejudicar um A, um B, um C, aquilo, aquilo, outro. Veja, autocontrole. E devemos estar muito alerta para as influências sociais. Eu já falei isso, né? Cuidado. Eu tenho que ter amizade? Eu tenho que ter meus colegas? Sim. Mas lembrem-se, você não é um boi de manada. Você é uma pessoa individual. Você tem seus pensamentos. Eu posso até estar no grupo, mas eu não sou obrigado a ser como o grupo é. Influência social, muitas vezes, ele leva a prazeres imediatos. Então, fulano, vem aqui. Está nessa balada aqui, né? Vocês aí do oitavo ano, que gostam muito, já começam a querer sair e tal. Cuidado. Cuidado. Não, só aqui, experimenta isso, faz isso. As influências sociais, né? Eu tenho que ter autoconhecimento. Não, eu não sou desse jeito. Autocontrole. Não vou fazer. E essas influências sociais não podem, né? Temos que viver a felicidade. Para mim ser feliz, diz Epicura, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber me controlar, eu tenho que evitar as influências sociais, principalmente as negativas. Ok? Vamos lá? Quarta questão. Você concorda com a afirmação de que sem temperança não há liberdade? Até coloquei a fotinha lá do Aristóteles, né? O cabeção lá do Aristóteles. Sem temperança não há liberdade? Ou discorda dela? Justifique sua opinião. Bom, isso é muito pessoal, tá? Mas eu, como professor, vou meter aí o dedo aí pelo meio para ajudar vocês a fazer essas opiniões, tá? Questão muito pessoal. A falta de temperança poderia levar os desejos a se tornarem vícios escravizantes, diz Aristóteles. Eu vou me basear nessa frase dele, né? Muitas vezes, quando essa falta de equilíbrio entre meus sentimentos e meus desejos me levam a um vício escravizante. Tem gente que acha que, ah, eu tenho que ter meu prazer e tal, vamos lá, fulano aqui, olha aí, ó, essa aqui, ó, só essa pílulazinha aqui, olha, esse comprimidozinho aqui, toma aí, tu vai ver o prazer imenso que tu vai sentir, tu nunca vai ficar triste, tu vai ser uma pessoa alegre, tá? Aí a pessoa vai lá e faz. O que vai acontecer? O meu desejo. Eu não equilibrei meus sentimentos com o meu desejo. Eu só olhei para os desejos, só pelo desejo. O que aconteceu? Eu fiquei escravo daquela pílula. Eu fiquei escravo daquele... A mesma coisa acontece com os adultos, tá? Os que ficam escravos do trabalho, não que o trabalho não seja digno, ele é digno e ele é importante, mas você não pode ficar escravo do consumismo, porque você vai trabalhar não para a tua satisfação pessoal, para a tua felicidade, você vai trabalhar pelo teu consumismo, porque eu tenho que ter o melhor roupa, porque eu tenho que ter o melhor carro, porque eu tenho que ter a melhor casa, porque os outros... Influência social. Veja, influência social. Eu não vou citar exemplos aqui, mas isso daí. Lembrem-se, respondam a partir da frase de Aristóteles, a falta de temperança poderia levar os desejos a se tornarem vícios escravizantes. Lindo, né? Aristóteles, lá no século, mais de 2.500 anos atrás, ele já nos alertava sobre esses problemas futuros. Ok? Bom, aí nós vamos passar para uma aula, vamos até a nossa plataforma, né? E a aula que eu passei no dia 30 do 3, vamos ver aqui o vídeo que eu passei para vocês, para vocês assistirem sobre a liberdade. Tá ok? Vamos lá. O que eu pedi de vocês? Espero que vocês tenham todos assistido o vídeo, um vídeo bem à cara de vocês. Bem jovem, né? Uma conversa bem maneira e legal. Eu gostei demais desse vídeo. Diz assim, o aluno deverá desenvolver um texto no mínimo de 10 linhas, no caderno sobre liberdade, abordando os seguintes aspectos. O que é liberdade, olha, já dou até a dica. O que é liberdade, o que é ser livre, escolha, querer, fazer, limite, possibilidade, consciência. Vocês vão lá no livro, dão uma olhada lá, peguem todas as aulas. Isso é revisão, gente, porque isso aí vai cair na prova, tá? Lembrem-se, prova do primeiro bimestre. Vamos lá, o que eu estou indicando para vocês. Vocês vão desenvolver o texto, com 10 linhas, isso no caderno, sobre a liberdade. Vão abordar os seguintes aspectos, já falei para vocês, liberdade, desejo, etc. O que vocês vão fazer? Primeiro, vamos falar de liberdade. O que seria a liberdade? Vamos lá. A liberdade, ela é uma alternativa. Decisão entre algo e o seu contrário. Eu escolho uma coisa ou outra. A liberdade, ela é uma escolha. Eu faço ou não faço? Vejo ou não vejo? Ou as possibilidades de escolha. Tenho várias possibilidades. Isso é bom para mim? Isso não é bom para mim. A liberdade, ela está ligada a essas duas alternativas. A liberdade é a possibilidade de fazer escolha. Veja, é a prova direta da liberdade, a nossa consciência da própria liberdade. Nós temos que ter consciência da nossa própria liberdade. Lembre-se que a liberdade, ela está ligada a escolha e a consciência. Escolha e consciência. Está aí, olha, essa é uma cena lá do filmezinho, o que é a liberdade. Vamos lá. Para frente. Por isso que a liberdade, ela está ligada a ser livre. Porque a liberdade é a capacidade e a possibilidade de agir e escolher sem medo de represália. Eu não posso ter medo da represália. Eu vou fazer. Ah, fulano, fulano, toma aí essa droga. Fulano, faz isso. Não, não vou fazer. Não tenho medo. Ah, se tu não fizer, tu não vai mais fazer parte do meu grupo. Tu não vai mais ser isso. A mesma coisa. Vocês aí que estão na pré-adolescência, ou adolescente, não sou psicólogo, mas estão falando. O cara diz, ah, prova para mim que você me ama. Vamos dormir juntos, vamos fazer isso. Cuidado. Ah, porque se tu não fizer isso, eu não te quero mais. Você não pode fazer aquilo que você não quer. Isso não é liberdade. Então, você tem represália. Então, a liberdade é agir e escolher sem medo de ser reprimido. Isso daí. Por isso que Deus nos deu o que nós chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de decidir, arbitrar em liberdade. Quando você faz as coisas pela imposição, isso não é liberdade. Ok? Livre-arbítrio é isso. Por isso que Deus não nos condena, porque nos deixa nos livres. Ele quer a nossa consciência das nossas escolhas. Vamos lá? Veja. A liberdade, ela é algo intenso. Parece incontrolável. Muitas vezes a liberdade parece não ser controlada. Por quê? Porque ela é uma satisfação imediata, muitas vezes. A gente quer satisfação imediata. Vou comprar, vou comprar, vou comprar. Veja a imagem aí, eu tirei do vídeo. Imagem, quero comprar, 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 comprar. Porque a historinha, ela fala sobre isso. A coleguinha chama a outra para ir até um parque, para ver o dia. Não, não, eu vou para o shopping. O outro está doente. Ela quer ir para o shopping, quer comprar. Depois ela quer ver. Ela queria alimentar o desejo dela. Ela não queria repetir. Ela não queria fazer um piquenique. Ela não queria nada. É algo intenso. Ela acha que ser livre é fazer aquilo dali. A historinha vocês vão ver no vídeo. Ela queria resolver os seus desejos. Vamos lá para frente. E a coleguinha dela diz assim, olha, esse desejo que você teve foi só consumir. Esse desejo está ligado ao hábito de consumo. O ato de consumir e comprar produtos desta forma exagerada. Isso é o desejo. O que é desejo? É consumir demais. É ter demais. Bom, você pode controlar os seus desejos revendo os seus hábitos de consumo. Aristóteles falava. Quer ver? Na próxima aula, no vídeo, a gente vai ver na próxima imagem. Nós vamos ver. Veja, a liberdade eu tenho que controlar. Eu tenho que aproveitar as coisas que valem a pena. Aristóteles, ele dizia que eu tenho que saber controlar essa minha liberdade, esses meus desejos. O que nos faz ser livre? É os nossos hábitos. Então, eu tenho que mudar meus hábitos. Isso vai me fazer ser livre. E aproveitar as coisas que valem a pena. Ok? Espero que estejam respondidas essas questões para vocês. Tchau. Tchau.